Olá pra você, bem-vindos! Tá chegando matéria aqui na sua Miracema TV online, lá diretamente da Expo Miranorte. Você vai conferir agora. Pode rodar a produção. Está de parabéns, a festa está maravilhosa, muito bem organizada, povo muito animado. Como todos os anos, é uma boa festa, uma festa que traz o pessoal da zona rural e dos outros municípios para participar aqui do rodeio. A Expo Miranorte é uma das maiores e melhores exposições agropecuárias do Estádio Tocantins. Aqui, famílias e amigos se reúnem para apreciar, além do rodeio, os shows, que são de nível nacional. Não só pela aclamação do povo, mas também porque tem até uns sentimentos que a gente pensou que nunca ia ter. A gente realmente vai ficar para a história, uma festa do povo. Então, se é uma festa do povo, a Prefeitura Municipal está junto com o sindicato, fazendo a parceira e os parceiros. Trabalho simples, humilde, mas é para o povo da região de Miranorte e toda a região. O rodeio é um dos esportes mais radicais do mundo. E a cada dia, atraindo sempre mais pessoas para apreciar suas grandes atrações. Então, sempre é um motivo de muita alegria para mim fazer show no Estádio do Tocantins e fazer parte desse evento aqui, super tradicional para mim. É uma alegria muito grande. Muito obrigado ao Sindicato Rural de Miranorte. Parabenizá-lo por esse grande evento aqui na cidade de Miranorte, a Festa Agropecuária. É uma festa que movimenta o comércio local, trazendo investidores, turistas. Agradecendo o Alô Alô São Paulo e Miranorte, móveis e eletrodomésticos. Procure aí no Alô Alô São Paulo. Agradecendo também o Milhom e Transportes, aqui em Miracema. Conte com Milhom e Transportes. A Casa de Carne e Castelos, carne fresquinhas todos os dias, aqui em Miracema, na Avenida Tocantins. Agradecendo também a galera junto com a gente, Ritmo Academia, aqui em Miracema, na Avenida Tocantins. E novo endereço para melhor lhe atender. Tem Ritmo Academia. Gente, forte abraço, bom finalzinho de semana e a gente retorna com muito mais para você a qualquer momento. Aqui na sua Miracema TV Online, no seu programa, Você na TV. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.